Olá, pessoal, público mineiro, hoje é o lançamento do podcast Menes Gay, com a apresentação minha, de Glauco Moraes, e Cláudia Starling, que é harmonizadora facial. Cláudia, se apresente, por favor. Ah, é um prazer estar inaugurando esse podcast nosso, meu, do Glauco, seu, do Flávio, de todos nós, e está aqui nesse podcast maravilhoso em Belo Horizonte, né? Com certeza. Gente, e pra quem não me conhece, eu sou a Sita Plástico, já tive programa em emissoras de TV, enfim. E a Cláudia vai dar a explicação principal de hoje, que eu acho, que é o nome Menes Gay. Cláudia, o que significa Menes Gay? Fala pra gente. Menes Gay é um perfil, é ladinho, é ver uma pessoa de lado. O que é ver uma pessoa de lado? Por exemplo, hoje nós vamos entrevistar o nosso ídolo Flávio Venturini. O papa da música popular brasileira, o grande compositor Flávio Venturini, que está estreando o nosso podcast com chave de ouro, né, Cláudia? Isso, e Menes Gay é o perfil do Flávio, é o meu perfil, é o perfil do Glauco, é o seu perfil. O Menes Gay é estar de ladinho, é uma visão, perfil da pessoa, uma visão do lado dessa pessoa. Essa palavra existe no dicionário informal, não existe no dicionário normal, só no informal. E tem uma história, Glauco, Flávio, muito interessante, que é de um jogador de futebol do Ipatinga. Ele fez um gol olímpico há muitos anos e todo mundo perguntou, e foi pro Guinness Book esse gol. Mas quem fez? Como é que chama esse gol? O que você fez? Porque o gol foi antes do meio de campo e a bola foi rodando, era pra ter saído e entrou no gol. Como é que você chutou? Que chute é esse? Você falou, chutei de Menes Gay, chutei de ladinho. E aí pronto, ficou. E pessoal, pegando agora essa história do futebol, eu fiquei sabendo e tenho certeza que o Flávio queria ser jogador de futebol um dia, ou chegou a ser, Flávio? É, futebol é um amador, né? Bem, eu ia em garoto, meu pai me levava, meu pai era americano, né? Ó, que ótimo. Me levava pro estádio Independência, ou mesmo aqui na Alameda, onde hoje já não existe mais o campo da América antigo. Mas eu ia muito com ele lá e tive essa paixão infantil pelo futebol. E aos poucos comecei a jogar, empelada com os amigos, e comecei a jogar bem, assim, relativamente. Pra época eu tinha meus ídolos, né, assim, no futebol, e eu pensava em seguir naquela carreira, né? Nessa época eu nem pensava muito em ser músico, mas eu já gostava muito de música, né? Sei. E eu joguei na Várzea, joguei na Várzea no Pá de Ostaque, nos campos de Várzea do Pá de Ostaque. Isso na sua adolescência? Ué, então você jogou mesmo, foi jogador. Jogador, né? É, mas tem cara de jogador, né? Tem cara, porque você era fã do Tostão, não é isso? É, meu ídolo de todos os tempos foi o Tostão, que começou na América, né? Depois ele foi pro Cruzeiro e pra Seleção Brasileira, e um grande, grande jogador e um exemplo de futebol arte, né? Que é um futebol que eu admiro, um futebol bem jogado, aquele jogador cerebral, que de repente abre a defesa com passe, e também que tem uma visão ampla de todo o campo de futebol, e o Tostão era bem isso, né? Era um jogador, era um artista. Entendi. E Flávio, falando de futebol ainda, eu acho que na história do futebol tem duas épocas que marcaram muito. A era Pelé, né? 1970 e 82. Qual das duas que você, que te emociona mais, assim, que você acha mais bacana? Que marcou mesmo, você acha? Eu tenho a história que o... Independente de que 70 ganhou a Copa Brasil, né? E eu nasci em 1970, você também. E a gente nasceu. Nós dois nascemos. Eu tenho uma história interessante que está nas minhas memórias, porque quando eu era garoto, eu já tinha uma vontade de conhecer o Rio de Janeiro. E minha irmã tinha uma amiga que tinha casa no Rio de Janeiro, eles tinham uma casa em Paquetá, naquela ilha de Paquetá, e também uma casa na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, a minha primeira ida ao Rio de Janeiro foi em 1958, eu tinha nove anos. E foi exatamente no momento que a seleção brasileira chegou campeã. Ah, que legal. A primeira Copa que o Brasil ganhou. Que emoção, hein? E hoje, quem é o seu ídolo, ou se você tem algum ídolo hoje do futebol, tanto nacional ou mundial, enfim, qual jogador que você acha que é assim? Hoje em dia, eu não acompanho tanto, né, futebol, assim. Acho que hoje eu não tenho um ídolo, assim. O seu antes era o Tustão mesmo. O Tustão e depois o Pelé, né? Tem uma outra historinha também, uma outra vez. Eu sempre, sempre amigas da minha mãe, né, assim. Uma época eu fui conhecer Santos, né, já conheci o Rio, mas aí ela, a minha irmã, tinha uma amiga que a família dela tinha casa em Santos. Entendi. E fizeram uma viagem, me levaram, me levaram, a gente passou por São Paulo, descemos a Serra, fomos até Santos. E eu cheguei, chegamos assim, tipo seis horas da tarde. E aí eu, curioso, abriu o jornal, tinha jogo do Santos na Vila Belmiro, porque os meus times são América Mineiro, Santos e Flamengo no Rio. Gente, que... Aquela época a gente tinha três times, né, a gente tinha o Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E eu era louco pelo Pelé, né? E aí, ninguém queria me levar. Ah! A gente tinha acabado de chegar de viagem. Eu não queria nem saber, eu tinha, sei lá, já uns 12 anos, 13 anos. Faz, não? Fui sozinho pra Vila Belmiro. Fui sozinho, com 12 anos. Gente, que... Fui sozinho pra Vila Belmiro. O Santos ganhou de 4 a 1, Pelé, marcou três gols. Nossa! Sério? Que bacana, gente! É outra lembrança, assim, gostosa que eu tenho relacionada ao futebol, né? E meu pai era amigo dos jogadores, meu pai tinha um bar do lado do viaduto de Santa Tereza, né? A minha mãe tinha uma pensão que ficou famosa em Belo Horizonte, era esquina de rua Tupisco ou Rio de Janeiro. Ah, tá! E eu fiquei sabendo que você, inclusive, nasceu em uma pensão, não foi? É, na verdade, a minha mãe sempre gostou de ter essas pensões. Meu pai tinha um negócio dele e ela tinha um negócio dela. Uma mulher independente mesmo na década de 50, você imagina. Que coisa rara, né? Ela queria ter o dinheiro dela separado. Eles se davam muito bem, mas ela era uma mulher independente. E eu nasci na Avenida do Amazonas 311, atrás do Cine Brasil. Ó, que legal, que bacana! E depois ela mudou pra essa outra pensão. Que legal! E uma coisa, pessoal, que envolve as artes plásticas, que eu fiquei, assim, admirado, é que na pensão da mãe do Flávio morou o artista plástico Guignard. Inclusive, pintou um quadro seu, né? Fala um pouco dessa história aí. É, essa pensão tem mil histórias, né? Assim, o Guignard morava lá, morava um pianista também, que minha mãe me pegava dormindo na porta do quarto dele, com três anos. Imagina, um garoto que já gostava de ouvir música, né? Mas o Guignard morou lá e tinha um ateliê onde ele pintava. E ele me pintou, tipo, sete anos, assim. Você é criança, né? É, criança, deu o quadro. Deu pra minha mãe, mas assim, o quadro tava no ateliê dele. Acho que ele teve uma namorada que brigou com ela, ela levou alguns quadros. Segundo minha mãe, ela gostava muito de mim e levou o meu quadro. E eu nunca mais achei esse quadro. Tem uma amiga que me mandou uma reprodução de um quadro, que até eu te mostrei, que parece ser esse quadro, mas eu ainda procuro uma música meio sem fim. Pessoal, quem tem um quadro de criança do Guignard, me manda em fotos pra eu ver se é o Flávio em Turínia. É, o menino do terninho azul. Olhinho azul, no orinho. É, o menino do terninho azul. Flávio, e é verdade que você foi coroinha de igreja mesmo? É, como eu falei, essa pensão da minha mãe, Tupisco, Rio de Janeiro, era exatamente atrás da igreja de São José. Ah, tá. Ah, é mesmo, da São José. E você chegou a ser coroinha? Eu me lembro que, com oito anos, minha mãe era muito católica, me levou pra ser coroinha. Eu gostei, mas quero ajudar só na missa das oito, porque tem música, olha só. Com oito anos, já tinha essa ligação. Porque tinha uma senhora que tocava órgão e um coral de crianças. Aquilo me emocionava muito. Eu tenho, inclusive, tive... Você com oito anos? É, eu tive, inclusive, momentos místicos ali, entendeu? Dentro dessa igreja. E fiquei ali um tempo. Mas a minha mãe queria que eu fosse padre, mas não era muito a minha vocação, não. Mas, na verdade, né, Cláudia, a arte é uma coisa espiritual, né? É um exercício espiritual, né? Sim, a arte. A Cláudia lida com a arte estética, com a arte, né? Eu com as artes plásticas, ele com a arte da música, né? Três artistas. Todos nós aqui, artistas, eu vi a mão na face. A arte faz parte de todas as pessoas. Todas, né? De alguma forma. De alguma forma. É, sem dúvida. Até quem só admira a arte, sabe curtir, sabe admirar. Eu acho que a arte é uma coisa muito importante. Tem algo que você guarda, assim, do seu pai, que ele falou pra você, que te toca o coração? Algo que a sua mãe te falou, que você nunca vai esquecer? A gente sempre tem na cabeça algumas coisas, que a minha mãe falava isso. Mas eu não sabia dizer uma frase específica. Algo que aconteceu. Eu acho que eu tive a sorte de ter uns pais muito tranquilos. Acho que eu herdei um pouco, né? Eu e meu irmão Cláudio, né? Que é o guitarrista do 14 Bistos. E o Cláudio também, assim, muito na dele, muito tranquilo. Porque eles eram assim, eu não me lembro deles brigando, nenhum clima... Harmonia, né? Havia uma harmonia dentro da nossa casa. E esse equilíbrio de independência, até financeira, isso é muito próspero pra família em si, né? Pra energia. É. Essa energia monetária é muito importante, né? Falando nisso, falando de instrumento de música e voltando, o seu primeiro instrumento foi um acordeon, parece que você comprou, não foi isso? Como você vê aqui, meus pais, até aí, como você falou essa coisa dos pais dessa harmonia, uma coisa legal também dos meus pais, é que eles nunca se opuseram à minha carreira, ao ser músico, né? Porque os pais sempre querem, ah, a gente quer que o filho tenha um diploma, né? É, engenheiro, médico, enfim. Universitário, né? E eu gostava de arquitetura. Se eu fosse fazer um curso superior, eu teria feito de arquitetura. Arquitetura. Que é uma coisa que tem muito a ver com a música, né? É interessante esse negócio de fã, né? Eu harmonizei o rosto. A última sessão que nós fizemos lá no consultório, e eu postei uma filmagem minha com o Flávio conversando e tal, e uma paciente entrou e falou assim, eu sou a... fala com ele que eu sou aquela menina que pulou no palco e deu um beijo nele. Você lembra disso? Há tantas, né? É que isso aconteceu algumas vezes. Só não gostava. Ela falou, nossa, mas é eu, aquela menina que... O fã tem hora que ele não ultrapassa aquele limite, né? Assim, e vai lá dar um abraço, um beijo. Ah, mas é diferente o fã da nossa época de um fã de hoje, né? Com certeza. Agora, Flávio, eu fiquei curioso agora. Qual que é a relação da música com a arquitetura? Me fala o que eu achei interessante isso. Eu não sei exatamente qual é a relação. Você vê que o Jobim era muito ligado, né? Ah, o Jobim é realmente. Na arquitetura. E acho que essa coisa da harmonia, né? Uma das coisas mais importantes da música, eu acho que é a harmonia, né? Existe a melodia, que é aquilo que aparece mais, você cantarola, quando você cantarola, você cantarola uma harmonia. Existe o ritmo, que você bate, de repente você vai mais pelo ritmo. Agora, a harmonia é o que une tudo, né? É o que une tudo, né? Une a melodia, com o ritmo, com os acordes, e aí vira música. Vira música, entendi. E a questão do acordeão? Daí você comprou o primeiro acordeão, você comprou, ganhou? Era uma época que era meio moda em Belo Horizonte, sabe? Eu tinha o Bando dos Cariunas, que era uma banda que tinha, era uma escola de música, onde tinha um senhor que dava aula e tinha aquela coisa, o acordeão era um instrumento portátil, então era aquela coisa boa de carregar, de levar para a casa da tia, E você aprendeu sozinho a tocar? Na festinha aí, tocar. Aí eu entrei nessa escola. E a sua mãe? A sua mãe, ela montou para você um estúdio próximo ao Colégio Arnaldo? Não, aconteceu o seguinte. Antes disso, meu pai teve um outro restaurante e tinha só ao vivo. Nessa época eu já estava muito louco pelos Beatles, eu peguei muito na testa, como se diz assim, a Beatlemania, aquela coisa dos Beatles que aconteceram e tomaram um mundo de assalto, foi uma coisa muito bonita e muito emocionante. Eu falo, tem uma frase que eu falo sobre os Beatles, que os Beatles me mostraram que eu poderia ser feliz. Olha que bacana. Então eles foram um ponto decisivo na sua decisão de ser músico. Sim. Mas eu não tinha ainda esse sonho de ser músico, eu ficava louco com as músicas deles. E eu me lembro que... Aí meu pai tinha esse restaurante e eu ia para lá à tarde, tinha um piano. E na época saiam umas revistinhas de fofocas dos Beatles, que é tipo a revista do rádio, aquelas coisas que tinha no Brasil, que falava dos grandes cantores do rádio, mas tinha umas dos Beatles, que vinham com as letras das músicas. Acontece que nessa época era diferente, o disco dos Beatles saiu na Inglaterra com um repertório, um dos Estados Unidos com outro repertório, eles misturavam, não sei por que eles faziam isso. Então, às vezes, na revistinha eu olhava e ia, pô, essa música eu não conheço. Aí eu pegava aquela letra e fazia uma música em cima. Hoje eu vejo que já era a veia do compositor. Eu já tinha essa facilidade. E acho que meu pai viu isso e, da época, ele me deu esse piano. E aí, sim, eu entrei na Fundação de Educação Artística, que é uma escola que até hoje existe em Belo Horizonte, foi uma escola muito importante, principalmente nos anos 70, porque essa escola promovia o Festival de Inverno de Ouro Preto, que existe até hoje. Não sei se hoje ainda tem relação. E você frequentou vários festivais e foi uma coisa muito importante dentro da sua carreira, do início, não foi? Os festivais foram importantíssimos, porque era uma coisa que acontecia, era o maior festival da época, do Brasil, era o Festival de Ouro Preto. Então, vinham músicos do Brasil inteiro, de fora do Brasil, grandes músicos e grandes mestres. Então, lá eu tive aula com o Rogério Duprá, que foi o maestro da Tropicália. Eu tive aula com o Bruno Kiefer, que é um gaúcho que tinha um tratado sobre harmonia. Eu tive aula com o Walter Smetak, de onde veio o trabalho do Acti, ele influenciou muito o Acti. Ele construiu os próprios instrumentos, como o Acti depois levou adiante. O Marco Antônio levou isso com muito talento. E tinha o Ernest Widmer, que era um maestro alemão, que já ensinava orquestração. Então, a gente, assim, de repente, você se abria um mundo na sua frente de informações novas. E você vinha músicos tocando, a gente participava de coragem, tinha concertos das orquestras, dentro das igrejas. A gente tocava no final do curso, a gente fazia um concerto dentro da igreja. Olha que legal. Além do que, era aquela coisa, anos 70, você é garotão, gente bonita do Brasil inteiro. Era uma festa muito bonita. Qual foi a primeira música que você compôs? Primeiro, eu leio o seguinte. A que te tocou? Ela tem uma historinha também. Porque eu fiz exército, né? Eu jogava futebol todo dia. E aí eu queria... Foi chegando a época de exército e eu não queria muito fazer, né? Eu era um garoto magrinho, assim, né? Muita energia, muito magrinho. Eu jogava bola o dia inteiro. Aí o pessoal falou, ah, tenta... Como você é muito magro, tenta fazer o CPOR, porque aí você não vai passar. Que é uma turma mais de elite, do exército, assim... E tem que ter mais encorpado mesmo, né? Só que eu passei. Nossa! Mas foi muito bom pra mim, porque eu era um garoto muito, como se diz antigamente. Muito demais da saia da mãe, entendeu? Aquilo me jogou pro mundo, né? Eu tive que lavar canhão, entendeu? Nossa! E fez o... Tive que brincar de guerra. Nossa! E lava mesmo canhão? É! Estudar arquitetura. Nossa! Nova Lima, pra água limpa, aliás, né? Fazer, brincar de guerra, né? Tinha os procedimentos de guerra. Mas você conhece muito, muita gente, né? E tem uma disciplina que é legal pra vida, né? Aquilo ali. Pra mim, o exército acabou sendo muito bom. Tinha um trabalho físico também, importante e tudo. E eu acabei conhecendo... Quer dizer, lá dentro, o Vermelho, que depois fez o 14 de Guiço comigo. Ó, que ótimo. Então, o exército teve essa importância pra mim. Mas qual que é a música? Mas aí, aí vai contar a história da música. Eu morava no Rio de Santa Catarina, do lado do hoje Minas Centro, antiga Secretaria de Saúde. Sim. Sabe, um dia ali, né? E, de repente, a gente tava muito verde, começando a compor dois violões. O Vermelho chegou na minha casa e bateu um dia e falou, Ah, você é o Tenente Hugo? Eu sou o Tenente Cássio Moreira. E soube que você gosta de música. Vamos trocar umas ideias. Acabou indo morar na minha casa. E ele e o irmão dele, que depois se transformou num grande físico. E o Deu Moreira. Foi presidente do SBPC, por exemplo. Olha, que ótimo. E aí começamos a compor. O pessoal chamava a gente de Simon Garfunkel. A gente tocava dois violões, vocal vermelho. Ele tinha um cabelo vermelho, todo redondo, assim. Parecia o Arthur Garfunkel. Mas a gente tava muito verde ainda. Sim. Aí subimos a um festival ali no Minas Centro. Atravessar a rua era ali. Só que nesse festival a gente conheceu o clube da esquina inteiro. Gente. Beto Guedes, Loborges, Tony Wharton, o Milton Nascimento participava. Eu não conhecia o Milton nesse dia. E a gente ficou louco de ver aquelas músicas tão bonitas naquela época. Isso foi em 71, 72, por aí. E a gente falou, ah, isso que a gente quer. A gente quer compor, sim. Aí fizemos uma música, que foi a minha primeira música. Minha e do Vermelho, que chamava-se Espaço Branco. Seis meses depois teve um festival no Palácio do Rádio. Era um festival universitário. A gente não era universitário ainda, mas o irmão do Vermelho, o físico, era. Então a gente colocou ele como parceiro para a gente poder entrar com a música. Ficamos em segundo lugar. Olha que ótimo. É muito engraçado, porque o prêmio do festival era uma passagem para o Paraguai. Só de ida? Só de ida. E Flávio, eu fiquei sabendo que essa música, essa primeira música, nunca foi gravada. Nunca foi gravada. Isso procede por quê? Eu não sei, ficou ela, eu gosto dela até hoje, acho que seria legal gravar. Dá uma palhinha dela aí, dá uma palhinha dela para nós, né? O interessante também desse festival, que na época as gravadoras forneciam intérpretes, as grandes gravadoras. E o grupo O Terço escolheu a minha música, sem que a gente os conhecesse. E mais tarde eu também entrei, foi a minha primeira banda, o grupo O Terço. Eu não reencontro, que aconteceu através de um convite do Issaio Guarabira, para gravar um disco com eles. Quando eu entrei no estúdio, era o grupo O Terço. Aí eu já entrei para a banda e o Terço fez muito sucesso nessa fase. Inclusive, a gente vai fazer um show no Palácio das Ares agora em abril, dia 14 de abril agora. Ó, que bacana! Que ótimo! Será um prazer, se gostar dele, né? Claro, bora! É uma banda de rock progressivo muito importante dos anos 70. E que a gente mantém, né? Com o tempo a gente vira e mexe, a gente faz um show e mantém a chama acesa. É muito bom manter as origens, né? É muito. Eu amo isso. Eu falo que é um parque de diversões para não tocar com o Terço. As pessoas que não valorizam as origens, não sabem o que está perdendo, né, Flávio? Agora, só voltando aos Beatles, me responde uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta meio até maldosa, né? Mas é John Lennon ou Paul McCartney? Paul McCartney. Por quê, Flávio? Eu sempre fui fã do Paul. Eu acho que fui influenciado por ele na coisa da composição. É claro que eu admiro muito o John, admiro todos. Sou fã de todos os Beatles. No meu próximo disco vai ter uma música em homenagem ao George Harrison, que eu fiz. Ah, que ótimo! Não sei, eu senti que essa música tem a ver com o George e fiz em homenagem a ele. Mas eu sempre me inspirei no Paul, na maneira dele compor, de tocar piano, de compor em piano, as melodias do Paul, né? E tem coisas maravilhosas do John também, mas o Paul é meio do outro. Mas, Flávio, de todas as músicas que você compôs, qual que você mais gosta de tocar quando você entra no palco, aquela que você... Você se emociona, né? Você se emociona, que toca o seu coração. Tem algumas, né? Tem algumas que sempre são prediletas. Às vezes tem aquela música que você gosta muito, que você nunca toca. O dia que eu toco, é o mesmo sonho, né? Quando me fazem essa pergunta, porque me fazem muito essa pergunta, eu falo que é a música Princesa, que eu fiz para uma namorada, que quando a gente terminou, eu fiz essa música. Foi meio com uma carta despedida, uma coisa assim muito bonita, com letra do Ronaldo Bastos e música minha. Mas eu gosto muito de Noites com Sol, por exemplo, que é uma música que marcou a minha carreira. Um momento muito importante. Eu amo o Céu de Santamaro. Eu amo todas as músicas do Flávio, mas o Céu de Santamaro toca o meu coração. Bom, já me falaram que é uma das músicas mais pedidas em casamento, para casar. Ela é muito usada, sim. E você acha por quê? Porque ela fala muito do amor puro, é isso? Porque ela fala um amor muito puro, muito sincero. E foi o amor que eu senti eu fazer essa música. Eu acho que ela tem essa verdade. É até a história, a história do Céu de Santamaro, porque eu vou muito para a Bahia, né? E vou muito para uma ilha lá. E às vezes... Eu estava lá esses dias, em uma conversão de lá. Eu estava lá, com o seu verão lá. E quando eu voltava, sempre tinha uma pessoa que falava, você tem que ir na festa de Santamaro. É uma festa de 6 de janeiro, festa de reis. Que acontece uma festa típica da cidade. E aí eu fui com um amigo meu, um dia, dia 6 de janeiro de 2000. Estava aquela noite maravilhosa de verão, naquele céu de verão na Bahia, que é incrível. E a festa era na casa do Caetano, da mãe do Caetano, da dona Canô. E aí o Caetano me recebeu com muito carinho. Eu já o conhecia das viagens que eu fazia com o Milton, das torneias que eu fiz com o Milton. E ele brincou comigo, você vem na Bahia, nunca me liga. Que ótimo. Eu falei, ó, me dá o telefone que eu ligo. Mas foi ótimo, porque a casa da dona Canô ia de um quarteirão a outro. Aquele quintal imenso, aquelas casas antigas da Bahia. E ali rolava festa, comidas baianas do Recôncavo, bandas tocando música baiana, vários tipos de música. Eu fiquei encantado com aquela festa. E eu estava ouvindo, por acaso, no caminho de Salvador para lá, uma música, no violonista espanhol, tocando uma música de bar. Falei, gente, isso é tão bonito, isso que parece uma música popular. Eu liguei para o meu parceiro Murilo Antunes, ou mandei uma mensagem, eu não me lembro, dizendo, pô, eu estou ouvindo uma música aqui que dá para a gente fazer uma letra. Porque às vezes eu faço música junto com o Murilo, assim, letra também. Mais música, mas às vezes, com o Murilo, eu fui aprendendo um pouco a fazer letra. Mas ficou nesse papo. E quando eu voltei, eu já fui escrevendo a letra. Gente, que bacana. Era uma relação que eu estava sentindo que estava meio... Talvez indo para o fim, não sei. Era um momento mais complicado, assim. Então, acho que a música tem esse apelo de declarar o amor. Declarar um amor sincero. E as pessoas, então, acho que se identificam com isso. E o casamento é um momento muito assim. Você gosta muito do sol, né, Flávio? O sol, o céu. Eu amo girassol. Eu amo tudo que o Flávio gosta, eu gosto. É a natureza, o mar. É uma conexão o dia que eu conheci o Flávio. Eu até fiz uma música recentemente com o Murilo que se chama Sol da Noite. Mas eu sou do dia, na verdade. Sim, mas ele gosta do sol. Eu gosto do sol. O pôr do sol, ele encanta. O pôr do sol também me encanta. O pôr do sol te encanta? Aí, meu coração fala que meu coração dispara quando eu vejo o pôr do sol. Quando eu te perguntei de seu pai, porque o meu pai fazia isso comigo, ele falava, minha filha, olha pro sol, pro pôr do sol, se você tiver a oportunidade, que você vai ter energia pra passar o resto da noite e o outro dia também. Se você pudesse assistir o pôr do sol todo dia, porque você vê, meu pai foi assassinado no dia do meu aniversário e me ensinou essa coisa tão linda, do sol e da lua. Ele falava, se você tá perdida, olha pra lua, que a lua vai te dar o caminho. Engraçado, né? Essas coisas que a gente nunca esquece. E, Flávio, essa coisa da criação é uma coisa até inexplicável, né? Mas você tem algum mínimo ritual pra compor? Ou vem do nada? Ou existe um certo... Vem mais do nada, mas sempre com o instrumento à mão. Às vezes a pessoa me pergunta, você é daqueles que tá andando e vem uma ideia? É raro, é raro, mas acontece, mas é raro. Geralmente eu tô no piano ou no violão, acompanho muito em violão também. Acho que, inclusive, o violão me leva pra uma coisa até mais alegre, mais pop. E o piano me leva pras baladas mais românticas, com a harmonia mais trabalhada. Mas é muito intuitivo. Eu nunca sento no piano dizendo, vou compor. A não ser que seja uma encomenda, realmente, um trabalho, né? Entendi, entendi. Tipo, uma trilha de sonora que eles pedem pra compor, uma coisa assim, né? Às vezes eu tô ali brincando, ou tocando, ensaiando uma coisa, mas aí vem uma ideia, um acorde me puxa, uma ideia, uma sonoridade de um teclado, de um violão, né? Eu tenho um arquivo muito grande de músicas. Eu nunca vou conseguir gravar tudo, porque é muita coisa que tem. Então tem coisas que têm que ser peneiradas, trabalhadas, e tem coisas... Eu acho que as melhores músicas são muito inspiradas, elas descem prontas. Às vezes sem a letra, né? Mas eu trabalho mais com a música. Às vezes a ideia vem pronta, assim, e aí eu trabalho com o letrista, ou eu mesmo tenho feito, ultimamente, algumas letras. Interessante. Você teve uma parceria interessante com o Renato Russo, né? Não teve? É, foi engraçado conhecer o Renato, porque eu tava no 14 Bis, que é uma banda, na época, já que tava com bastante sucesso. E aí entrou uma garotada, assim, na gravadora Odeon. E o pessoal falou, ah, tem uns meninos aí, uma banda nova aí, que foi contratada. E, na época, eu tinha uma namorada que ela tava fazendo a capa do meu disco, O Andarilho, né? Que eu fiz depois de uma viagem pelo Peru, pelos Andes. E ela tava me ajudando a fazer a capa. Ela falou, poxa, aquele cara ali... Porque quando eu conheci o Renato, a primeira coisa que ele falou... Eu sou fã do Terço, ele falou assim pra mim. Eu adoro aquela música Criaturas da Noite. Achei interessante, né? Porque ele era um cara muito do rock, né? Muito do rock. E ele gostava do Criaturas da Noite, que era uma música romântica, bonita, mas bem romântica. Mas o Terço tinha um lado rock. Ela falou, poxa, esse cara é um cara muito inteligente. Eu vi ele fazendo a capa do disco lá, do Legião, né? Um cara muito legal. Fiquei com essa impressão. E um dia eu tava ensaiando, eu gostava de chegar mais cedo. A gente, quando fazia disso naquela época, a gente ficava três meses no estúdio, ensaiando, gravando. Mas eu tava sozinho, tocando um tema no teclado. E ele entrou, pediu pra sentar assim, falei, claro... É, porque ele falou, eu tô com uma ideia aqui, escrevi uma ideia assim. Posso continuar? Posso... Hoje tá num quadro na minha casa, esse papel que ele me deu. Quero mais uma vez. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Dá uma palhinha pra gente, mesmo na capela, né? Como é que é? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vem pior. Doide ser gente sã. Pera que o sol já vem. Olha que bacana. E foi uma música de grande sucesso, né? Muito sucesso. Muito sucesso. Ela foi o nome dela, ela foi daquela novela Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas, é isso mesmo. Você acha que a sua voz muda um pouco na hora que canta e na hora que fala? Total. Você tem essa... Muda, muda, muda. Agora eu cantei no grave, mas eu canto muito no agudo também. As pessoas perguntam como é que você fala grave e canta no agudo. É, não, isso que eu tô observando. O Flávio tava passando com o tom de rádio, né? Porque com as vozes... É, porque ele tem uma voz. A sua voz, ela é barito ou é quase barito? Não, não sei o que você é barito, acho que é mais tenor, né? Acho que é mais tenor. E porque você canta no agudo mesmo, né? É, agora ele não cantou, mas normalmente ele canta no agudo. E a voz dele é grave. É grave, interessante isso. E a época do Clube da Esquina? Conta aí um cadiquinho pra nós. Cadiquinho, né? Cadiquinho é traí de Menê, de Menês Gay. Voltando a esse festival no Minas Centro, né? Cara, a gente ficou amigo do Beto Guedes, né? A gente adorava uma música do Beto Guedes, chamada Equatorial, dele e do Márcio Borges. E o Vermelho, que corria muito atrás das coisas nessa época, ele me acordou, pegou o violão e falou, conheci o Beto e tocou Equatorial. Essa música do Beto. Que ótimo. Ela tinha uma harmonia muito bonita, interessante. Aí começamos a conhecer, conhecemos o Beto. A gente ia jogar um futebol na casa do Toninho, ele tinha um quintal na frente da casa do Toninho. E lá a gente encontrava com todo mundo. Aí conheci o Lô, o Túlio Mourão, o Tavinho Moura, o Murilo Antunes, que foi um dos primeiros caras que me incentivou como músico. Aí fomos entrando pra essa turma, né? Aí quando a gente realmente... Eu entrei pro Grupo Terço, né? Minha carreira se desenvolveu, assim, eu comecei a fazer shows pelo Brasil. Me senti mesmo mais profissional e tudo. E eu vinha muito a Belo Horizonte e continuava com encontrar esse pessoal. E minha mãe tinha uma outra pensão perto do Colégio Arnaldo. Ah, gente! E a gente não tinha carro. Então a garagem da casa, era uma casa, né? A cara, a gente transformou realmente no estúdio. E o pessoal do Clube da Esquina todo passou a frequentar lá. Menos o Milton, que morava no Rio. O Lô também ficava um pouco no Rio com o Milton, mas aparecia lá também. Nessa época a gente fez um show chamado O Fio da Navalha. O Fio da Navalha? Que era um show Clube da Esquina. Todos tocavam suas últimas músicas e tudo. E foi muito importante. Então quando eu fiquei no Terço, fiz sucesso com o Terço, eu fiquei com essa coisa. Primeiro eu tinha uma coisa de fazer uma banda, um sonho de fazer uma banda com o Vermelho, que foi realizado com o 14 Bis. E tinha a coisa de tocar com essa galera do Clube da Esquina, que eu era fã, adorava. Eu toquei com todos. Com todos, né? E nessa época eu já conheci o Milton. Então eu participei do disco A Página do Relâmpago Elétrico, o primeiro disco do Beto, que é um disco que eu considero bem de banda. Participei do Via Láctea, o disco do Loboide, que é também importante. Participei de um disco do Toninho, que é o Diamond Land. O Milton gravou na Ascente, o Beto gravou na Ascente primeiro, no disco da Página. E o Milton gravou no Clube da Esquina 2, que foi o meu passaporte oficial de entrada no Clube da Esquina. Gente, que bacana, né? A gravação do Milton e eu excursionei com ele pelo Brasil inteiro. E nessa excursão, o diretor da gravadora me chamou para gravar um disco solo na gravadora. Eu falei, não, eu quero gravar uma banda que eu estou sonhando há muitos anos de fazer, que foi o 14 Bis. O 14 Bis. E anos depois, segui a carreira solo. E Flávio, eu li sobre você e vi que o Milton, o Milton Nascimento, ele te indicou para uma coisa que ele nem te conhecia, né? Aí que vocês se conheceram, né? Essa julgada de gravar um disco com o Sai Guarabira, foi através de uma indicação do Milton. Por isso que eu falo que ele é meu padrinho desde antes de me conhecer. E o Milton é um amigo muito querido, né? A gente já teve momentos, assim, marcantes na minha vida, né? Todas as músicas que eu gravei com ele, eu tenho duas músicas com o Milton, né? Todas as duas muito lindas, uma qualquer coisa a ver com o Paraíso, que está no meu primeiro disco solo, que foi gravado depois por Milton e Peter Gabriel, aquele cantor do Gênesis, né? Que era um dos meus ídolos também, de repente, gravar cantando uma música minha, né? E tem uma outra música que se chama Música, que é uma parceria minha e de Milton, que está no meu disco, porque não tinha música de bicicleta. E mais tarde a gente regravou num DVD que eu fiz, que eu gravei com o Milton em Paris. Eu, Milton, e André Mermari, o piano, que é uma gravação histórica para mim, porque foi um momento muito emocionante. Eu andava pelas ruas de Paris chorando, quando eu ouvia aquela música eu chorava. O que eu encontro muito bonito. E nesse DVD tem uma entrevista minha com ele, onde eu falo para ele que ele é meu padrinho de sempre e conto histórias engraçadas nas nossas viagens. Tipo, o dia que a gente viu uma vaca beber cachaça... Que ótimo! A gente estava numa varanda de um hotel, era Caju, e a gente, quando olhou assim, estava um cara dando cachaça para uma vaca. E a vaca estava como? E a vaca estava como? Assim, assim, assim. E a gente olhou para dentro, assim, no quarto, a televisão estava de cabeça para baixo. A pessoa falou, vocês estavam muito doidos, né? Acontece que anos mais tarde, eu fui tocar em Aracaju, eu contei essa história, eu estava numa televisão, e o cara foi lá nos arquivos e falou, não, você estava certo. Esse dia eu dei um problema, que a televisão saiu de cabeça para baixo. Ou seja, a gente ainda provou que a gente não estava tão louco. Interessante. E, Flávio, você falou que o Milton gravou Nascente, e eu sei que essa música é muito importante para a sua vida, né? Você considera ela com uma importância singular. Explica um pouco isso para a gente, dá uma palhinha também, que é interessante. Nascente, eu acho que tem toda a importância na minha vida, porque teve um festival de um compositor que nem ficou tão conhecido em mim, mas é um cara que eu respeito muito, que é o Cirlan, ele era muito amigo do Murilo Antônio, e eles tinham uma música chamada Vivas a Pátria. E, na época, no último Festival Internacional da Canção, ele classificou essa música e chamou eu e Beto Guedes para tocar com ele. E foi outro momento importante, assim, para mim no Rio, porque foi minha entrada no Rio de Janeiro, eu falo que a minha estreia no Rio de Janeiro foi para 25 mil pessoas no Maracanãzinho lotado. Nossa, que estranha, hein? Então, o Cirlan cantou essa música, eu toquei órgão, o Beto Guedes tocou baixo, e ali eu conheci a música brasileira inteira. Tinha de Hermeto Pascoal, Fagner, Belchior, enfim, Maria Alcina. Maria Alcina, meu Deus. Opositores e cantores de todos os tipos, porque foi um grande congraçamento para um festival desse, você interage, os mutantes, que eram meus ídolos, Rita Lee. Enfim, foi tão legal essa viagem, que quando eu voltei dessa viagem, no escuro da minha casa, eu compus o Nascente. Acho que ela foi resultado dessas emoções todas. É muito emotivo, né, Flávio? E o Nascente é hoje a minha música mais gravada, tem mais de 50 gravações. E é isso que eu li, ela é a mais gravada sua hoje? É a minha música mais gravada, fora do Brasil, inclusive. Gravações importantes, né, do Nascente. No Brasil, muito gravada. E foi o nome do meu primeiro disco. É, se você me perguntar, a música que você mais gosta? Acho que nem é a que eu mais gosto, mas é a que tem mais importância. Que tem mais importância. Você chegou a ter um probleminha nas cordas vocais, né, Flávio? Mas hoje já está tudo ok, né? Não, o problema foi passageiro, o problema que eu tive. Eu tenho uma época que eu tive uma doença, uma infecção hospitalar. Mas você me contou dessa infecção, já. Que eu acabei curando, né? Foi uma operação simples de hernia, inguinal, mas que me deu uma infecção hospitalar, que virou osteomelite, por questões de demorar a diagnosticar. E isso me levou um ano e meio, foi um período que eu mudei para Belo Horizonte. E como eu tomei muito antibiótico, durante um ano, afetou a minha corda vocal. Afetou assim, mas não perdi a voz. Ela falhava. Eu ia numa textura assim, aí de repente aqui falhava. E aí tem uma grande mestra aqui em Belo Horizonte, que é a Janaína Pimenta, inclusive. É bem reconhecida, inclusive. Cuida do meu trascimento, inclusive. Cuidou de vários artistas, Marina, de outros artistas. E a Janaína tem uma clínica, uma escola mesmo, assim. E em três meses ela me curou. Que benção. Mas, gente, eu tenho certeza que o nosso público está esperando a palhinha da nascente, né, Clara? Ah, claro. Clareia, amanhã, o sol vai esconder a clara estrela ardente. Pérola no céu, refletindo teus olhos. A luz do dia contemplar teu corpo sedento, louco de prazer e desejos ardente. Ó, que bacana, gente. Muito bonito. A música emociona mesmo, né? Até a capela. Ela é muito emoção, é, ué. Inspira, gente. É impressionante. A música é tudo, né? É tudo. E falando das suas turnês, eu fiquei sabendo que você se surpreendeu no Japão. Uma turnê que você deu lá, deu sete shows, parece. E foi muito bem... Foi duas vezes no Japão, já. E foi muito bem recebido, né? Fala um pouco disso. Foi muito bem recebido. Foi uma coisa, assim, uma coisa inusitada, né? Eu conheci um tenor na Itália. Eu toquei num festival de... Um lançamento de uma grife em Milão. Uma amiga minha que lançou uma grife de moda muito legal. Aí fiquei conhecendo um tenor amigo dela. Um belo dia, num jantar, ele falou, você já foi ao Japão? Falei, não, tenho vontade. Ele falou, posso colocar a minha empresária em contato com você? Falei, isso não vai dar certo, né? O cara só está sendo gentil, né? Pois deu certo. E eu fui ao Japão, em alto estilo, né? Foi recebido em melhores hotéis e tudo de primeiríssima. Sete shows. O meu show em Tóquio. Teatro lotado. Que ótimo. E uma fila de mais de cem pessoas no final. Incrível. Com meus discos. Sim. Disco de vinil. De vinil. Depois chegavam pra mim e falavam, eu te espero há 20 anos. Oh, que gracinha. A gente imagina, né? Que a música da gente corra o mundo. Hoje corre mais ainda com as redes sociais. É, sem dúvida. Hoje eu vejo as minhas listas de onde a minha música é tocada, tem lugares que eu nunca imaginaria. Mas o Japão é um país importante e uma cultura também que eu já sabia que era muito legal e foi realmente encantador conhecer o povo japonês, a recepção que eu tive lá. Depois voltei no festival com mais alguns outros artistas. Fizemos dois shows em duas grandes cidades. Foi Nagoya e Hamamatsu. Ainda fui a... Voltei a Tóquio porque eu queria conhecer o Tóquio. Eu queria conhecer o Montefuji. Ah, Montefuji. E aí o embaixador do Brasil me convidou pra um show na embaixada, que foi maravilhoso também, com um tradutor traduzindo em uma entrevista pras pessoas. Enfim, eu fiz grandes amigos lá e espero voltar. Bacana. E dessas turnês internacionais... Eu não tenho essa ambição, ah, quero fazer uma carreira internacional. Não é isso. Mas quando a gente viaja, é muito bom porque você conhece um lugar diferente, pessoas diferentes. Você leva a sua música, leva a sua música, né? E o carinho, né? Acho que o meu lugar é aqui mesmo. Mas assim, viajar sempre é muito bom. Viajar é uma experiência, né? Porque a gente não viaja, a gente tem uma nova experiência, uma nova cultura, né? É incrível viajar. E todo mundo hoje quer uma experiência, né? A pessoa não quer comprar nada. Ela quer ter uma nova experiência, né? Com tudo. E teve algum outro país que te surpreendeu? Que você não esperava? Eu tive... Nos Estados Unidos, foi ótimo porque é um público mais brasileiro, né? Mas assim, o Japão era um público japonês. O japonês mesmo. Isso é muito bacana, né? É. Eu toquei também num festival em Osos, na Noruega. Eu toquei no Canadá. Toquei em Buenos Aires. Toquei em Portugal com o Ivan Lins. Tivemos dois shows maravilhosos. Ótimo. Fomos muito bem recebidos também. E toquei nos Estados Unidos, em alguns lugares na região de Nova York e também em Miami. Com um público mais brasileiro, mas que também foi muito legal. Porque esse reencontro, né? Certa vez participei do Brazilian Day. Brazilian Day. Antes que se chamasse Brazilian Day. Foi muito emocionante. Foi a convite de uma rádio. E eu não esperava, né? Assim, de repente, assim, milhares de pessoas fecharam uma rua. E eu tinha acabado de sair do 14 Bis na época. Eu cantei aquelas músicas e a plateia cantou comigo todas as músicas. É uma emoção muito grande porque você está longe do seu país. É. Então, você não espera que você vai ter uma recepção dessa. Flávio, e a música Todo Azul no Mar? Como é que foi? Como é que você compôs? Por quê? Bem, essa paixão pelo mar, eu acho que é uma coisa do Letrissa, do Ronaldo Baço. Que já sabia que os mineiros têm esse encantamento pelo mar. Como eu falei, eu fui conhecer o mar no Rio de Janeiro com oito ou nove anos. No Rio de Janeiro. É, mas eu era casado com a Léa Zaguri, que foi uma cineasta. E depois fundou o Anima Mundi. Sim. E a gente é uma mão muito bonita. A Léa era uma pessoa muito tranquila também, aquariana. Aquariana? É. E você é qual o signo, Fábio? Eu sou leão. Leão? Oh, gente. Eu sou sagitário. Você? Touro. Touro. Olha, você vê. Só o signo forte, né? Não é à toa que o Flávio tem muito cabelo, né? Tem muita juba, né? Mas fala sobre o Tom Azul do Mar. Eu me lembro que... Eu tinha um piano em casa. E eu me lembro que eu acordei... É gostoso compor de manhã. Parece que a cabeça está mais fresca, né? Assim. As ideias vêm. Sentei no piano e fiz a música, assim. Mas eu não pensei em Todo Azul do Mar, quando eu fiz a música. O Ronaldo Baço, que traduziu isso com uma letra... Aliás, o Ronaldo Baço, todos os letristas eu acho maravilhosos. O Ronaldo Baço, o Murilo Antunes, o Márcio Borges, irmão do Lobos, também uma pessoa importante na minha carreira e do Clube da Esquina. Eu tenho uma música com o Fernando Branche, que foi o grande letrista do Milton, mas a gente tem uma música. E outros letristas, como o Juca Filho. Mas o Ronaldo teve essa inspiração. O Ronaldo, ele... Ele parece que me entende, entendeu? Depois ele fez comigo Noites com o Sol, né? Também, que foi uma letra importante, assim. Dá uma palhinha aí pra nós. Com certeza, né? Todo mundo merece. Todo mundo, né? Vocês não estão querendo ouvir. Eles tinham ter falado que eu trazia um piano, né? Não, é ótimo, gente. Foi assim como ver o mar a primeira vez E meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração e já era momento de se gostar Gente, que lindo! Parabéns! Muito bacana! E também, Flávio, a história da criação da música espanhola tem uma história bacana por detrás disso também, né? Da sua composição. Fala aí! São as coisas mais pitorescas, né? É! Como eu disse, eu comecei a minha carreira praticamente com o Sá e Guarabira, né? Queridos, muito queridos. O Sá, que virou mineiro, casou com uma mineira, agora mora aqui em Belo Horizonte E o Guarabira também me recebeu muito bem E o Guarabira conta essa história Porque, na verdade, eu fiz espanhola Fiz para uma garota Que, inclusive, já faleceu A Lolange E uma viagem para Sabará Uma viagem de trem Eu lembro que eu levei um violão Mas ela era espanhola, lógico A garota era espanhola, ou não? Não, não tinha nada a ver com espanhola Essa coisa, né? Às vezes o letrista faz uma letra completamente diferente do que... Que incrível! Mas isso foi mais no começo Hoje em dia, quando eu faço uma letra com o letrista Eu falo sobre o que eu quero falar Ah, entendi Nessa época, nós já era mais desligados, né? Sim, sim Mas eu acho que bom também Porque os letristas tiveram ideias maravilhosas Com certeza Eram grandes poetas É, ué? Então, Guarabira conta essa história Que ele estava num bar Que ele gosta da noite Gosta de beber E estava meio triste Se lembrando de uma espanhola Que ele tinha sido amigo dela Mas não tinha acontecido nada Não tinha um namorado Não tinha colado mais nada Ele pensando Podia ter sido mais que uma só amizade, né? E ele ficava no bar até fechar, né? E estava uma noite em São Paulo Aqueles invernos paulistas Que, assim, tipo zero grau Assim, né? E o gerente falou Ó, bateu no ombro dele E falou Ó, vamos fechar Desligar os disjuntores, né? Apagar as luzes do bar, né? E ele havia visto na televisão Os mendigos serem carregados Por causa do frio Começou a se imaginar Sendo carregado Porque ele falou Não vou conseguir chegar em casa O frio que estava ali Realmente Era bêbado, né? E... Aí ele se lembrou Que eu morava perto Com o Magrão do 14 Bis Na época O Magrão também era do Terço Do Terço, entendi E a gente morava numa casa No Bruca Em Paulista E... Bateu na nossa porta Segundo ele De madrugada Eu me lembro dele entrando Isso é uma lembrança Que eu tenho Realmente Que ele bateu E teve lá uma noite Segundo ele Chegou lá Estava com o aquecedor ligado Ele estava se sentindo congelado Ele pôde aquecer as mãos E... Aí ele me perguntou Se eu tinha feito alguma coisa Eu peguei o violão Mostrei essa música E ele escreveu na hora Fez a letra na hora Que ótimo E deixou comigo E aí ele contando Que no outro dia eu liguei Dizendo Pô, ficou ótima a letra Só que ele não se lembrava De ter passado a minha casa Gente, que ótimo Madrugada, né? É E quem gravou primeiro Foi o Saig E Guarabira mesmo Não foi ele? Eles gravaram primeiro Primeiro, né? Foi gravado também Por Clayton e Clédi Foi da novela Que Rei Sou Eu E foi quando estourou No Brasil Não foi? Com Clayton e Clédi Estourou baixo com ele Tocou em todos os momentos Tocou com ele E virou música de barzinha depois Muita gente Tocava espanhola Até hoje O tempo todo É uma música simples Mas tem uma Uma poesia bonita Ela tem uma pegada Dá uma palhinha Dá uma palhinha Porque essa é a música É a música Eu acho que é uma das músicas Mais populares Eu acho, né? Mais populares, exatamente Porque ela é muito bonita Então, a palhinha, né, pessoal? Explorando o Flávio aqui hoje, né, Cláudia? Hoje nós estamos Olha, muito bacana, né? Muito bacana Mas essa coisa da música é engraçada Eu estava estudando você essa semana e tal E escutei várias músicas de sua composição Todas famosas e tal E traz muitas lembranças, né? Então, eu comecei a perceber Que o que marca a vida São duas coisas que marcam a vida A memória, né? É a música e o cheiro E o perfume também, né? O cheiro também marca, né? Marca bastante, né? Demais da conta Sabe o cheiro que eu sinto falta Em Belo Horizonte? Quando vai chegando assim Novembro, dezembro Que começam as chuvas Você amanhece Tem um aroma que ficava Dama da noite No ar Eu não sei o que é Não sei explicar o que é Se é ozônio, o que é Mas tinha um cheiro amanhã De Belo Horizonte Que não tem mais Mas eu lembro desse cheiro É um cheiro tipo Eu acho que tem a ver com Dama da Noite Eu sempre, quando eu mudei pra cá Há 26 anos É um cheiro assim De natureza Eu sinto falta desse cheiro Quando eu mudei pra Belo Horizonte Falei, pô, que bom que eu vou sentir Aquele cheiro de novo Mas não tinha mais É incrível como é que o cheiro marca, né? Marca, marca É igual perfume A gente gosta do perfume Mas a gente não desgruda Não desgruda Eu uso mesmo perfume E a música realmente Ela marca a memória, né? Ela marca uma memória do passado, né? E isso é muito Nada melhor, né? E nada melhor Do que relembrar É A lembrança Tocar o coração A gente tocar o coração O Flávio toca o coração das pessoas E Flávio, uma curiosidade aqui Você sempre gostou de coisa De rock Na sua adolescência E você é puramente romântico quase, né? Assim, muito romântico As suas letras são muito Eu gosto muito da música instrumental, né? Já da parte As bandas de rock progressivo Por isso que eu toquei no terço, né? Acho que tinha muito a ver Quando eu entrei no grupo do terço Na verdade, o terço não era uma banda de rock progressivo O terço faz mais um hard rock E tinha uma parte de vocais Que eu sempre gostei Entendi Violão com vocal e tudo E eu tinha essa linguagem progressiva Entendi Por ouvir Iés Gênesis Emerson Leigh-Campal Música sinfônica Música orquestral Né? Eu tenho essa linguagem Eu faço muito show com orquestra Isso é muito bacana, né? Dia 4, agora de março Eu faço show com orquestra Luz de Velas No Teatro do Minas Centro Eu tô sempre ligado A essas coisas de No Minas Centro? No Minas Centro Minas Centro No Teatro do Minas Do Minas, ah, tá Do Minas E Acho que por isso Que eu entrei com essa linguagem No grupo do terço Mas eu gosto do rock também Eu acho que O meu lado mais pop O 14 Bispo tinha um pouco esse lado, né? Que é o lado pop rock Né? Que é uma música Que é mais palatável Não é aquele rock Pesadão Tem a linguagem do rock Mas também tem a harmonia e melodia Que faz parte da minha maneira Cláudio, mudando um pouquinho O que mais te encanta na vida? Que eu sei que você é encantado pela vida Só com essa prosa de hoje aí A gente veio Com certeza, sem dúvida Eu pensei com ele Que ele é encantado Louco por viver Mas o que mais te encanta, assim? O que mais me encanta? Na vida As pessoas Estarem em paz Na natureza Né? A natureza é encantadora, né? É muita, né? Eu pensei que você ia responder isso Eu adoro estar no lugar tranquilo Bonito Em paz do silêncio Na natureza E Flávio, falando atualmente Você é um exemplo vivo disso E graças a Deus Você é uma pessoa icônica, né? Você nunca vai ser esquecido Você é o papa da música brasileira, né? Não, não, nem tanto Hoje, não Mas se não é o mais importante É um doso, né? Sem dúvida Não, acho que eu deixei minha marca de compositor Principalmente Na minha carreira Muito, é Total E a música fica, né? E a música fica Você acha que atualmente No Brasil, tá? Atualmente Essa nova geração Vai ter alguns papas Ou não? É difícil Eu acho que a coisa Está muito segmentada hoje, né? Hoje você tem Muitos estilos, né? Com as redes sociais Como se diz Até se escreveu um livro sobre isso Que se chama A Calda Longa O americano Escreveu um livro Que é Ele antecipou Que já está acontecendo, né? Que é um oceano de música Hoje em dia Milhares de música São lançadas todos os dias Todos os dias Como é que você vai acompanhar isso? A gente que ficava meses esperando Ah, o disco dos Beatles vai chegar A gente ia na loja Para comprar o disco E isso tinha um prazer danado Ouvir Ler as letras Ver as fotos Ouvir o lado A Virar o disco Ouvir o lado B Hoje em dia Você liga o celular Já tem milhares De lançamentos novos Putz Claro que você vai atrás Mas a gente esquece As plataformas Que você já gosta Mas virou uma coisa difícil Ouvir música hoje em dia Né? Mas as músicas de hoje em dia São esquecíveis A da sua época A sua, aliás A sua música É eterna É eterna Mas não é dizer que hoje Não tem música boa Porque tem E muita Mas nem todas Está misturada Ficou um oceano Flávio Nem todas tocam o coração Com certeza Esse tipo Você, por exemplo Você é um músico Que toca o coração Da gente Hoje você escuta Uma música Gosta um pouquinho Um cara ali Gravou Outro ali Mas não toca Não te toca a alma Mas acho que isso é importante Não, é claro Importante existir O fato de ter De ter uma carreira De ter construído Tijolinha, tijolinha É, você construiu uma obra Uma obra real Sólida, né? Cada vez que você vai fazendo Você está acrescentando Um tijolinho a essa obra É Né? Então Isso cria um público Que vai te acompanhando Sabe que ali vai Ouvir aquele tipo de música Sabe que tem um estilo de música Que agrada a ela Entendeu? Com todos os artistas Que você gosta Acho que são assim Você vai atrás De repente o cara Os Beatles Não existe mais Mas até hoje Já Os jovens Eu não fico lá Vindo todo dia Mas de repente Vem uma música Dos Beatles Que me toca Porque me lembra Um momento Me lembra Né? Sim E mesmo músicas Que eu ouvia na infância Né? Música erudita Né? Música orquestral É muito profunda É muito Você vê que a música erudita Está aí há, sei lá Duzentos anos, né? Grandes compositores Como Bach Como Eu gosto muito de Handel Beethoven Em Chopin E é uma infinidade Né? Igual a música popular A música erudita Também tinha essa diversidade De estilos De grandes compositores E a música tem várias Dizentes Hoje em dia Tem milhares de estilos De música Né? Ah, que delícia Eu sou dessa linha Eu sou daquela Essas tribos Vão se aglutinando Ali, né? E tem esses artistas Que já tem Da chamada Época de Ouro Da MVB Começou Do 60 Com a Bossa Nova Ainda tem a música Mais antiga Que é A Turma do Rádio Nada era do rádio Né? Compositores do passado De grandes compositores Depois veio a Bossa Nova Que foi uma coisa Que modernizou A música brasileira Né? E Aí vários estilos E aí a música Veio pelos anos 70, 80, 90 Depois dos 2000 Virou uma loucura Uma loucura A música digital Né? Até porque Eu acho que Mas o que interessa No final de tudo É a música boa É a música boa É a que te emociona É a que te toca o coração Até porque Esse processo Até é fútil Mas de esperar Um CD Um vinil Lançar E ver a capa do vinil E pegar E abrir E ler a letra Porque a gente tinha Essa curiosidade Né? Eu fabrico Aliás eu trouxe Se eu soubesse Eu teria sabido Isso Traz pra gente ver Ó gente Que ótimo Que gostoso Entrevistar o Flávio Né? É pura cultura É pura cultura Que delícia Não dá vontade De parar esse podcast Não Ficar aqui o dia todo Não é? E o Menes Gay Vai ser assim Sempre com os melhores Né? Sim Sempre Ó que bacana Eu ia dizer isso Que eu ainda fabrico o disco Porque tem gente Que ainda gosta de ouvir Claro E um galão Galão Gato Gato todo Olha que coisa Uma linda São 12 músicas Depois de passar Pelas mãos de doutora Cláudia Também Prazer cuidar de você Harmonizar esse gato Né? Madiz E Flávio Esse retrocesso Ao vinil agora Que tá tendo Um movimento É um público Específico ainda Mas você acha Que isso Que isso vigora Que isso vai se desenvolver Ou não? É apenas o momento Retrocesso Ao disco de vinil É Acho que é uma coisa Saudosista De uma galera Que ainda sente falta Ou que mesmo Tem o fetiche De gostado Porque tem essa discussão De que o som Analógico É melhor É mais quente Do que o som digital Eu sinceramente Sinto que realmente É diferente Mas eu acho Que a música digital Também tem uma qualidade Uma pureza Que o som analógico Não tinha Então é questão de gosto Eu gosto também De ouvir meus dias de vinil Às vezes Mas é muito mais prático Às vezes Ouvir o som no carro Ouvir o som no celular Caminhando Num lugar lindo Você tá com fone de ouvido E... Né? E estudando você Eu vi que várias Que você falou Em várias entrevistas Que quando você gravava Não tinha um O mecanismo Que ajustava A afinação Era tudo Assim, né? Toda fase do 14 bis A gente não tinha Afinador de voz, não Não tinha E você ouve os dias As vozes estão afinadas Você que canta no agudo E isso é complicadíssimo, né? É, eu acho que a gente Que... Não sei A gente não pensava Sobre isso A gente cantava afinado Porque a gente ensaiava Afinava e pronto Hoje em dia As pessoas falam Ah, não, não tá afinado Acho que isso é discutível Também, entendeu? Que às vezes Eu sei de pessoas Que falam Ah, tal cantora É desafinada Mas você vai ouvir Não é desafinada É o estilo dela É o estilo Ela oscila ali Inclusive Pela emoção, né? Então Mas eu sou a favor Da tecnologia também Eu acho que As melhorias São muito grandes, né? As facilidades Que a gente tem hoje Eu acho que Bem usado A tecnologia É muito positiva Sem dúvida E Flávio Hoje, na nova geração De músicos e intérpretes Quem que você admira? Isso é uma pergunta difícil Exatamente porque Aquela que a gente estava comentando É muita gente É muita gente Eu vou citar uma pessoa Que nem é tão nova mais A Vanessa da Mata Eu adoro Porque ela me lembra muito a Gal Que era a minha cantora Predileta Assim, né? Eu falava Outra cantora que eu adoro Nana Caim Tá meio parada Assim É emocionante Eu vi a Nana cantar E ela tá sumida Nana Caim Tem um tempão O Milton tá meio que parando Assim A saúde dele Ficou mais debilitada Debritada Mas tem tanta coisa boa Na música brasileira Que Que é importante Assim Então A Vanessa me chamou a atenção Pela modernidade Dos arranjos Pela voz Que me lembra muito Aquele agudo Bonito Cristalino Da Gal Da Gal Mas vira e mexe Eu vejo uma música De gente nova Que eu acho Bonita E interessante O difícil é realmente Acompanhar Eu fiz um encontro Com uma cantora baiana Chamada Tati Que é uma garota Ela é guitarrista Guitarrista Mas compõe lindo Compõe de violão Ela me chamou pra cantar Uma música chamada Por mais Que é muito bonita Por exemplo É uma cantora Ela não é tão conhecida Mas é uma cantora nova Que tá fazendo Um trabalho bonito Chama Tati Chama Tati T-A T-H-A T-H-I Ó, que legal É uma cantora baiana Eu vou até ver Que é que eu não conheço Eu também não Interessante É uma cantora que eu gosto Então mesmo O que é Com ela Céu de Santamaro Bebe um bolinho d'água Bebe Porque eu também A música Dos casamentos Céu de Santamaro É lindo Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor Nos invadir Com ela vem a paz Toda beleza de sentir E para sempre E para sempre E para sempre o estrela Vai dizer Simplesmente amo Você Nossa, que lindo Que lindo Para mim essa Toca aqui dentro Essa música é muito forte Flávia, a gente queria agradecer Realmente, olha Melhor nome não existia no Brasil Na música, né Cláudia? Sim Foi escolhido a dedo E realmente A gente pretende Se não for o melhor podcast Vai ser um duro, né Cláudia? E tinha que ser lançamento Como o melhor Lógico Contarmos muitas histórias Lógico História é com o Flávio Sem dúvida E o nosso podcast Vai ser um podcast Rico em histórias Amadinhos O próprio nome diz O perfil Do ser humano E é isso que a gente valoriza O perfil É ver de ladinho Então, filhos menesguei Para você Ah, gratidão Gratidão pela sua presença Foi um prazer Estar aqui com você Meu amadinho Sempre um prazer E as amadinhas Amadinhos também, né Os nossos telespectadores Com certeza O podcast também é telespectador, não é? É Também 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 Pessoal, muito obrigado E até o nosso próximo encontro No Menesguei Hoje com a presença ilustre Ilustríssima De Flávio Aventurino Muito obrigado, querido E até a próxima Um beijo no coração Beijo Tchau